Alguém roubou três das minhas tortas! Foi você que roubou? Não, Majestade. Foi você? Não, Majestade. Roubou as tortas? Não, Majestade. Você roubou as minhas tortas? Não, Majestade. Suco de amor alesca. Eu estava com medo! Eu estou 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 com medo! E gente, vocês viram já a primeira parte do vídeo, como é que eu fiz a coroa, como que eu fiz a varinha dela e a parte do peitoral e agora eu vou fazer a maquiagem. Mas a maquiagem não vai ser tradicional, tá? Vai ser uma diferente, tá? Espero que vocês gostem. Fica até o final do vídeo, já deixa o curtir, se inscreve no canal e... Gente, hoje eu vou começar com essa pele branca, tá? É uma leve pele branca, então não vai ser muito, muito branco, vai ser bem suavezinho. Estou passando agora o pancake branco, ok? Gente, esqueci de falar pra vocês que eu sou meia louca, tá? Eu fiz a parte vermelha aqui e a sobrancelha com tinta líquida. Eu vou fazer o contorno, eu vou puxar o contorno aqui com tinta vermelha, só que é... O pancake, tá? Ou pancake ou sombra, tá? Gente, estou passando contorno, mas estou passando mais uma palhaça aqui, tá? Vou pegar o meu pincel e vou dar continuidade aqui pra baixo, ok? Eu vou pegar o vermelho e vou passar aqui bem de levinho mesmo, mas eu tô até com medo de marcar demais. Gente, vou vir com o azul e vou fazer o sombreado, depois eu vou vir fazer o delineado e vou colocar os cílios postiços. Gente, como eu me embanando um pouco com as maquiagens sociais de fazer delineado, eu vou tentar fazer. Pode ser que dê alguma merda aqui, mas vocês vão vendo aí, beleza? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostaram, já deixa o seu curtir aqui, se inscreve no canal, compartilha, tá? E um beijo e até o próximo vídeo. Uma bagunça, depois fica falando dos fios.